Mesmo com a violência que impera hoje nas cidades tanto do interior quanto das capitais, essa grande festa popular, que é o carnaval, não morreu. Em Bragança, por exemplo, centenas de pessoas acompanharam os blocos que costumam sair nesse período. Um exemplo disso foi o bloco Urubucheiroso, onde vai quem quer e deseja se divertir sem preocupação com a fantasia ou com a música, contanto que dê pra fazer. A selfie mostrar para a família e os amigos, está tudo bem. Por aqui, o Coringa estava desconfiado, com medo dos espiões. A Branca de Neve foi, mas não levou os sete anões. Estou passeando para procurar o príncipe, quem se perdeu. No carnaval teve até casamento. Esse ano eu sou noiva em 2018. Já pediu a moça mesmo? Já, tudo certo. Embora fosse tudo de mentirinha, mas teve também a disputa pelo buquê. Personagens dos filmes realmente não faltaram. E até o pirata estava lá. Lembrando o tempo de infância, que nós assistíamos Peter Pan e Capitão Gancho. Eu vim fantasiado de Capitão Gancho, meu filho de Peter Pan. É isso aí, o bloco Urubucheiroso de agricultura na nossa cidade. A gente tem que dar essa força aí, vim fantasiado, para alegrar essa festa. E qual é o navio que vai ser saqueado aí? Não, eu acho que mais tarde. Depois das dez, eu acho bem fácil. Mais forte mesmo estava o incrível Hulk, que foi de mansinho entrando no meio da multidão. Havia os metralhas, o rei e até aqueles que imaginavam que estavam sendo carregados. E o que é que tu vai levando aí? Rapaz, esse aqui, vai aqui, ó. Ele tá me levando aí, tá um peso doido, me põe na barriga como tá. E assim, a multidão seguiu acompanhando o tradicional bloco do bairro da aldeia, nos últimos dias de folia, se despedindo do carnaval e dizendo até o próximo ano. O que é que tu vai levando aí, tá um peso doido, me põe na barriga como tá. E aí, tá um peso doido, me põe na barriga como tá. E aí, tá um peso doido, me põe na barriga como tá. E aí, tá um peso doido, me põe na barriga como tá. E aí, tá um peso doido, me põe na barriga como tá. E aí, tá um peso doido, me põe na barriga como tá. E aí, tá um peso doido, me põe na barriga como tá. E aí, tá um peso doido, me põe na barriga como tá. E aí, tá um peso doido, me põe na barriga como tá. Obrigado.